Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e toda a sua família também. Bem, nós estamos nesta fé. Propósito da mudança. Quais as três coisas que você não aceita levar para 2016? Nós temos lutado para não levar. Até porque muitas coisas não são solucionadas porque as pessoas, primeiro, não oram, não colocam a fé para aquilo mudar. Porque quando nós colocamos a nossa fé numa questão e apresentamos a Deus, as coisas mudam. Nós temos visto isso acontecer o tempo todo. E hoje, às 15 horas, eu vou estar na Celso Garcia 777 no Braz, abrindo o terceiro jejum do propósito da mudança. Terceiro jejum. E eu estou segura que será mais um dia importante de definições e milagres. Como tem sido. Porque quando a gente para para buscar, para para orar, Deus entra em ação na nossa vida. E não vai ser diferente. Nessa quarta-feira, nós vamos viver a glória de Deus. Às 15 horas, em todos os nossos templos, abrimos o terceiro jejum do propósito da mudança e vamos viver milagres. Vem buscar. Se você quer experimentar o poder de Deus, Ele está pronto a agir. Se você o buscar, busque por Ele. Busque a face do Senhor. E Ele vai agir na sua vida grandemente. Olha o que diz aqui. Em Mateus 11, 28. Eu vou ler na amplificada. 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e pesadamente sobrecarregados por rituais religiosos que não fornecem paz. E eu vos aliviarei, refrescarei as vossas almas com a salvação. Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e pesadamente sobrecarregados por rituais religiosos que não fornecem paz. E eu vos aliviarei, vou refrescar, facilitar, aliviar as vossas almas com a salvação. Você pode estar totalmente descansado fisicamente. Mas se a alma, se a sua alma não estiver em paz, você não tem alegria, não tem paz, não tem descanso. Na verdade, não é trabalhar que nos deixa cansados. É uma alma angustiada, oprimida, triste, angustiada. Aquela angústia. Aí você deita, o sono não vem. Você vai comer, você não tem prazer. Mesmo com fome, aquilo faz mal. Quantas pessoas que tudo que come faz mal. Deita, não consegue dormir, o sono não vem. Porque são tantos pensamentos, pensamentos, preocupações, angústia. Quantas pessoas que o problema delas não tem nada a ver com o cansaço físico. É um cansaço espiritual. É um cansaço na alma. Eu creio que às vezes a nossa alma precisa de umas férias. Férias, dessas coisas todas. Sabe? Às vezes as emoções estão tão perturbadas que você não tem alívio. O que que deixa a nossa alma tão fatigada? São essas emoções que oscilam e oscilam. E muitas pessoas são completamente dominadas por todo tipo de sentimento. É um sentimento que descontrola porque ela se sente... Ela foi ofendida ou ela não gostou de algo. Ela está magoada. Ela está ansiosa. Ela está insatisfeita. Ela se sente frustrada. São tantas coisas. Enquanto uma pessoa não decide se voltar para Deus de verdade e descansar nele. E quando a Bíblia fala, é ir para Ele. Porque alguns até já foram para as religiões. Já fizeram rituais religiosos aqui, mas não receberam, não tiveram um encontro com a paz. Porque está aqui, não fornecem paz. Algumas pessoas, não é? O problema delas não é falta de religião, ou falta de uma igreja, ou falta de rituais religiosos. Todos esses elas fazem. Já passaram por vários. E no entanto, elas estão tão angustiadas. Porque nada, nada tem mudado, nada tem trazido conforto para essa alma. E Deus está falando com você. Porque talvez você está aí, e você até se considera uma pessoa religiosa. E até argumenta, não, eu faço isso, eu faço aquilo, eu me considero uma pessoa de Deus, eu me considero isso. Mas você não tem paz. Você, a sua alma não foi refrescada ainda. Ela está pesada, ela está angustiada. Você, muitas vezes, não é, não tem a ver com cansaço físico. É um cansaço espiritual. É um cansaço na alma que tira as suas forças. Porque às vezes você não tem nem força de levantar, você não tem vontade de levantar. Você senta no sofá, você não quer levantar. Você fica parado, talvez, como algumas pessoas falam isso para mim. Porque às vezes elas ficam assim, paradas só. As pessoas estão falando, elas não estão ouvindo. Elas estão lá em corpo, mas elas não estão em espírito. Porque são tantas preocupações, angústias, frustrações, é uma angústia. E aí a pessoa tenta satisfazer na religião, com os rituais religiosos. Tenta satisfazer com compras, ou com comida, ou com relacionamentos. Mas nada refresca a alma. A angústia está lá. E Jesus hoje está falando com você. Você precisa ter um encontro com ele. Não é com rituais religiosos. Não é com a igreja. Não é com mais um relacionamento. Você precisa ter um encontro com ele. Você precisa construir uma vida com o Senhor. Se lançar nele de verdade. Vinde a mim. Esse é o convite do Senhor para você hoje. Você que está aí. E às vezes pergunta, o que vai ser? Que vida é essa? Olha a vida que eu levo. E às vezes não é nem falta. Às vezes pode ser que você está vivendo um problema financeiro. Mas às vezes não é nem problema financeiro. Não é. Mas você não está bem. Você não tem paz no seu coração. Não tem conforto. Não tem paz. Talvez as coisas estão desajustadas. Isso piora mais. Você deita. Mas não descansa. Como diz a Bíblia. Você come, mas não se farta. Você vive cansado. Talvez você é uma pessoa cansada. Muito cansada. E o Senhor está dizendo isso aqui. Vinde a mim. Vinde a mim. Talvez você está aí e diz assim. Mas como? Eu já sou até um evangélico. Eu sou evangélico. Ou talvez até você diga. Nossa, eu sou um líder. Mas, talvez tudo que você achou que era ter um relacionamento com Deus. Você vem descobrindo que não é. Porque nada disso te satisfaz. Te preenche. Você vem descobrindo que você precisa de algo mais. Do que tudo isso que você se envolveu. Você se envolveu com muitas coisas. Talvez você está envolvido com coisas, digamos, espirituais. Mas você é uma pessoa vazia. Vazia. Talvez você faz muitas coisas. Você dá a glória a Deus. Mas aquilo é na carne. É sem vida. Você nem sabe o que você está falando. Você faz porque se se habituou a fazer. Talvez tenha um monte de coisas que você nem sabe mais porque está fazendo. Você faz porque você se habituou a fazer. E você não sabe fazer de outro jeito. Não sabe viver de outra maneira. E você não está aguentando. E o Senhor está dizendo, então vamos mudar. Você tem que ter a coragem para mudar. Você tem que ter a coragem de parar e dizer, não, eu preciso de algo mais. Eu preciso de algo mais. Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e pesadamente sobrecarregados. Por rituais religiosos que não fornecem paz. Porque talvez o que mais tem roubado a sua paz é exatamente isso. Fazer coisas que talvez você mesmo, além de não ver resultado, você nem acredita. Mas como você está aí, talvez está há muito tempo. Talvez se envolveu demais. E ao invés de buscar ter um encontro com o Senhor, fica aí no mesmo lugar, numa frustração insuportável. Porque não tem coragem de romper, porque tem medo de enfrentar pessoas, porque se preocupa demais com a opinião das pessoas. E eu vos aliviarei, refrescarei as vossas almas com a salvação. Deus vai refrescar a sua alma. Você precisa de férias. A sua alma precisa de férias. É a sua alma. Não é nem o seu corpo. A sua alma precisa de férias. Diz tudo. E você ter um encontro com o Senhor. E largar esse monte de coisas que não tem acrescentado nada na sua vida. A sua vida. Parar de ser guiado por emoções. Porque talvez você é uma pessoa, você é cristão, talvez, não sei. Mas você até hoje não vive por fé, você vive por sentimentos. É o que você sente. É o que você pensa. Tanto é que já é comum as pessoas falarem assim, ah, eu estou sentindo. Aí ela vai lá e faz aquilo que ela está sentindo. Eu estou sentindo. Ah, eu não sinto de fazer. Ah, eu sinto de fazer. Ah, eu não sinto. Eu sinto. Eu não sinto. Eu sinto. Não. Ah, eu sinto. Que alguém, que tal pessoa, está chateado comigo, não gosta de mim, ou isso e aquilo. Ah, eu sinto isso. Para de viver por sentimentos. Quantas vezes eu vejo pessoas encucarem com coisas que não têm nenhum sentido, que não têm nada a ver. Elas vão imaginando e fantasiando. E é assim. Quando você tem alguma coisa que te chateia, às vezes aquilo nem chateou tanto assim. Mas à medida que você começa a falar, aquilo vai crescendo. Falar e alimentar e alimentar. De repente aquilo está gigante. Aquilo começou pequeno. De repente aquilo está gigante. Por quê? Porque você alimentou aquilo. Você deu muita força para uma coisa que nem tinha tanta importância e você foi dando importância. Quantas vezes eu vejo isso acontecendo? Não era nada. Era uma coisa pequena que podia ter deixado lá. E a pessoa começa a falar. Fala para um, fala para o outro, começa a alimentar. De repente aquilo começa a tomar conta dela e ela começa a esmorecer, esmorecer. Fica abatida, sem força. Porque quando o emocional está desequilibrado, quando o emocional está desequilibrado, até o corpo, você tem reações físicas. Reações físicas. Você se sente no corpo. Às vezes você fica doente. A imunidade baixa por causa de uma coisa que você botou na cabeça. Deus não quer mais que você viva assim. Talvez você é uma pessoa que além de remoer, você se ofende facilmente. Você se magoa. E fica remoendo aquilo. E questionando. Ai, mas o que me fizeram? Ah, por que estão fazendo isso comigo? Ah. E Deus não quer você assim. Ele quer que você descanse nele. Que você confie nele. Que você se volte para ele e ele vai refrescar a sua alma. Refrescar a sua alma com a salvação. Que é o que você precisa. Que a sua alma seja refrescada. Que a sua alma tire férias. De todos esses problemas. Sabe por quê? Você não pode fazer nada. Tem coisa que a gente só pode confiar e ter uma boa atitude. Definitivamente tem dois versículos que deveria ser lei na vida de todo cristão. São dois versículos que deveriam ser lei na vida de todo cristão. Uma lei. Aconteceu alguma coisa? Vou lançar minha ansiedade no Senhor porque eu sei que Ele está cuidando de mim. Aconteceu algo? Tudo coopera para o meu bem. Mas do que é que isso coopera? Não quero saber. Eu não sei. Eu só sei que coopera. No final eu vou entender. E ainda que eu não entenda, eu confio em Deus. Eu decido confiar em Deus. Você está cansado? Venha para o Senhor. Você está cansado? E não é falta de buscar em tantos rituais religiosos que não tem te fornecido paz nenhuma? Não é falta de fazer um monte de coisas e você está cada vez mais cansado, exausto. Faz tantas coisas. E faz isso. Porque dizem que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Isso e isso. E você está exausto. E não está chegando a lugar nenhum? Venha para o Senhor de verdade. Venha descansar, ter a sua alma refrigerada. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Refrigera. É no Senhor de verdade que a nossa alma é refrigerada, é refrescada. Levanta daí. Levanta. Toma decisão. Talvez muitas das reações que você tem são hábitos adquiridos que precisam ser mudados. Você aprendeu a reagir de uma maneira ao longo da sua vida. Você aprendeu a servir o Senhor de uma maneira que não tem te levado a um resultado. E quando eu falo de resultado, é esse resultado de paz, de conforto, de segurança. Porque talvez você faz tantas coisas para impressionar a Deus. E tudo que Deus quer é que você tenha um coração sincero e confie nele. Confiai no Senhor perpétuamente, porque Ele é uma rocha eterna. E talvez você, quando algo acontece, você ao invés de confiar, você não confia. Você já sai desabafando, e sai já deduzindo, e imaginando, e questionando, e se afligindo. E aí, pronto. E vai dando uma força para aquilo tudo. E o seu emocional vai ficando desequilibrado, desequilibrado. Venha para o Senhor de verdade. E você vai ter sua alma refrescada. Está aqui, olha. Refrescarei as vossas almas. Deus quer refrescar a sua alma. Você está cansado? Pesadamente sobrecarregado? Por tudo? Especialmente por rituais religiosos que não fornecem paz? Venha, e eu vos aliviarei. Eu vou refrescar as vossas almas com a salvação. Deus vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida, se você decidir se lançar de verdade nele, descansar nele. Descansa no Senhor. Você precisa aprender a descansar em Deus. A confiar nele. A não deixar mais nada te alterar, te desequilibrar. Não deixar circunstâncias mexerem com você. Independente das circunstâncias, continuar em paz, vivendo em paz. Não deixar nada roubar a sua alegria. A sua paz, consequentemente, a sua alegria. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Bete, o que significa o ano de 2015 para você? O ano de Deus tornar grande e forte? 2015 para mim é um ano realmente de ser grande e forte. E nesse ano de 2015, eu me tornei grande e forte. Porque é Deus na minha vida. Não tem como você se tornar grande e forte se você não tiver Ele. Amém? E o que que tem acontecido na sua vida desde o dia que você pisou os pés aqui dentro do Ministério Mudança de Vida? E este ano, o que que Deus tem feito por você? Eu tenho três anos acompanhado pela televisão. E aqui no Ministério eu tenho dois anos e meio. Eu vim pra cá em 2013. E assim, foi bênçãos. Aqui eu venci curas. Eu passei por síndrome do pânico. Muitas curas. Tinha medo da morte. Medo que assim me assombrava. E na parte de doenças, de saúde. Saúde, enfermidades. Isso era uma coisa que me tomava conta. Tomava muito. Mas eu venci. Em Cristo eu venci. Porque aqui é passado como você lutar pra você vencer e crescer no Senhor. E é só através de buscar o Senhor mesmo que você consegue. Saber que é Ele por você. Porque se não tiver, você não vence. Se não tem forças. É buscando no Senhor que você consegue. E eu busquei. E realmente hoje não me atinge. Não me atinge. Porque Deus é comigo. E essa semana mesmo você já teve um grande livramento. Uma grande cura do Senhor que recebeu. Enfrentando todos os desafios que Deus tem colocado diante de você. Sim. É recente. Essa é uma vitória. Eu tive assim uma turbulência, digamos, me afrontando na parte respiratória. Tentando me atacar. Mas eu falei em Cristo Jesus, não. Eu sou mais que vencedora. E eu venci. Deus falou comigo no Salmo 119. A partir dali do versículo 136. E eu tenho vencido. Deus falou comigo. Eu estava com uma fadiga tremenda. Terrível. Eu necessitaria de inalações. Que eu tive uns dias atrás. Eu estava tomando três por dia. Quatro. Mas eu falei, no Senhor, eu não tomo. E como é pregado aqui, para você falar, Jesus, esse nome tem poder. Pois eu usei esse nome. Esse sangue tem poder. E eu venci. Porque quando eu percebi que eu estava orando com a Bíblia no colo, sentada no meu sofá ali. Eu fui falando com Deus. E fui sentindo que aquilo foi passando. Aquilo foi sumindo. Quando eu dei por mim, assim, a fadiga tinha sumido. Eu não necessitei da inalação. E eu falei, eu não vou tomar. Em nome de Jesus. Porque quem tem poder na minha vida, quem domina a minha vida, é só o Senhor. Eu não sirvo a outro. A não ser o meu Deus. E eu venci porque eu não tomei. E foi de ontem para cá. E eu não tomei mais. Então eu falei, domingo eu estou dando meu testemunho. Para a honra e glória do Senhor. Estou aqui. Não tomei. E não vou tomar mais. Porque meu Deus já me curou. Em nome de Jesus. Então você pode falar que o ano de 2015 já é o melhor ano da sua vida. Sem dúvida. 2015. O melhor ano da minha vida. E espero em 16, melhor ainda. Em nome de Jesus. Mas 2015, surpreendente. Em todos os sentidos. Na minha vida. Não tenho a reclamar. Muito pelo contrário. Eu tenho a agradecer. Somente agradecer. Porque Deus é na minha vida, na minha casa, na minha família. Nos mínimos. Ele fala com a gente. E a gente tem colocado em prática. É o Senhor. 2015, grande e forte. Hoje você está abençoada. Abençoadíssima. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso. Eu oro por esta vida. Que talvez está até sem esperança. E tanta angústia. Tanta perturbação. Tanta aflição. Tantos sentimentos. Tanta confusão mental e emocional. Oscilação. E essas emoções que ela deixa aflorar dessa maneira. As mesmas emoções que hoje deixam ela desequilibrada. Amanhã coloca ela num problema ainda maior. Quantas pessoas que por emoção elas fazem tantas coisas. E por emoção elas desfazem. E sempre assim. Uma oscilação. Uma inconstância. Elas não são constantes. Não há consistência. E nós precisamos ser consistentes. Equilibrados. Ser de equilibrados. Como diz a sua palavra. E a religião não dá isso pra nós. Mas sim um relacionamento com o Senhor. Passa do teu sangue sobre essa vida. E que toda essa opressão saia. Tudo que tem tirado a tranquilidade. Tudo que tem oprimido a alma dela. Saia agora em nome de Jesus. Cubra ela com teu sangue. Oh meu Deus. Que ela entenda que é no Senhor que a alma dela será refrescada. E no Senhor. Quando uma pessoa realmente se lança no Senhor. É como dar férias à alma. Pai. Cubra todos com teu sangue. Faça uma obra. Que essa palavra move essa pessoa. E faça ela tomar decisões na vida dela. Cubra cada um com teu sangue. Dá vitória a todos que enviaram seus pedidos pra oração. Eu consagro tudo que foi colocado pra receber oração. E quero determinar uma mudança radical na mente, no coração, na vida dessa pessoa. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas, meu Senhor amado. Fieis que tem nos ajudado a manter o programa. Prospera esses parceiros. Prospera cada um. Oh Deus, desperta mais semeadores. Por que quem planta colhe? Nós precisamos de mais semeadores. E se essa pessoa tomar essa decisão, eu não tenho dúvida. Que ela será muito abençoada. Que ela decida no coração dela semear nesse programa. Que é uma boa terra. E que se ela tem sido abençoada por ele. Ela tem sido alimentada por ele. Então ela deve abençoar aquilo que tem abençoado a vida dela. Onde esse programa estiver chegando. Que vidas estejam sendo transformadas. Revigoradas. Que a alma de cada um esteja sendo refrescada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Descrevida é 0, operadora 11. 3296-9449. Celso Garcia, 7. 77 Nubras é onde eu fico. Onde eu vou estar às 15 horas abrindo o terceiro jejum do propósito da mudança. E vou esperar por você. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém. Hoje, às 15 horas, início do terceiro jejum do propósito da mudança. Com o encerramento das 21 às 22 horas. Quais as três coisas que você não aceita levar para o ano de 2016? Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. E como a vigília da noite. 31 dias de clamor. De 1 a 31 de dezembro. Não deu ano por encerrado. Deus pode operar o milagre em fração de segundos. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Se crer, tudo vai mudar. E em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2015. Como o melhor ano da sua vida até então. Lute. Propósito da mudança.